É triste explicar um poema, e é inútil também. Um poema é como um soco, e se for perfeito, te alimenta pra toda a vida. Hilda Ilsh, ou Hilda Hilsh, fica a teu critério, talvez não exatamente a teu critério, por motivos de... Sei lá, né? Fala de você se quiser falar, de qualquer maneira, Hilda... Gente, uma poeta maravilhosa, rainha das rainhas, senhora das senhoras, Não sou poeta, né? Escritora, dramaturga, enfim, assim vai. A Hilda, ela teve uma vida bem complexa, bem diferente do que a gente tá acostumado. No que eu digo acostumado, no sentido de que ela passou por muitas coisas, e sempre esteve na mídia, porque era considerada como uma mulher devassa e bêbada. Me chamavam sempre de puta. Aquela mocinha puta. E eu não me importava mesmo. Sim, temos esse problema, porque uma mulher, né, gente? Nunca pode fazer o que quer, porque a gente é o quê? Pachada de maluca, né? De louca. Mas, enfim, a Hilda, ela era filha de Apolônio, que foi diagnosticado, inclusive, com esquizofrenia paranoica. Inclusive, esse era um dos maiores medos da Hilda, uma vez que ela até dizia que não queria ter filhos, justamente porque ela tinha medo aí dos filhos serem diagnosticados também com esquizofrenia. Só que ela era apaixonada pelo pai, que também era poeta. E que, enfim, tem várias poesias dele e tem várias poesias da Hilda pra ele. Porque dizem as más línguas que quando Hilda nasceu, ele olhou pro bebê e disse que pena, que pena que é uma menina. E só que, mesmo assim, a Hilda queria mostrar pro pai que ela ia, apesar de ser uma menina, dar, né, toda uma questão ali pra ele mostrar que ela era boa e tudo mais. E por isso, ela também virou poeta, assim como o pai. Inclusive, tem um texto muito complicado, muito difícil, e uma entrevista da Hilda, onde ela conta que um dia ela foi visitar o pai no manicômio e ele já tava, né, ele tava no meio de uma crise e ele ficava repetindo pra ela só mais uma noite de amor, só mais uma noite de amor, porque ele tava confundindo a Hilda com a própria mãe, né, com a mãe dela e com a esposa. E isso tocou a Hilda de uma maneira, assim, mas, mesmo assim, você vê toda entrevista que a Hilda deu. Ela fala do pai com uma paixão, com um amor, né. É uma coisa da vida inteira. Eu fiz minha obra por causa do meu pai. Eu queria agradar o meu pai. Queria que um dia ele dissesse que eu era alguém. É isso. Meu pai não foi exatamente o que mais me influenciou. Eu sempre soube que ele era bom, porque na década de 20 já escrevia coisas deslumbrantes. Já era completamente moderno. Mas é como eu expliquei, não se trata de influência literária. É mais do que isso. Meu pai foi a razão de eu ter me tornado escritora. A Hilda, ela sempre foi uma mulher que tentava fazer a sua literatura, mas ninguém a lia. E ela se sentia extremamente incompreendida. Inclusive, né, a Hilda falava que nós, seres humanos, somos seres que, enfim, temos muita coisa. Temos desordens dentro da gente. E que passar isso pra literatura é o básico. E que a literatura não tem que ser uma coisa linear. Porque a gente não é linear. E isso é muito perceptível na obra da Hilda Yusche. Eles acham que é complicadíssimo. Que ninguém vai conseguir ver. Por quê? Porque nada dela tem um começo, meio e fim. É como um fluxo de pensamento. Toda obra da Hilda é uma mistureba de coisa. É um pensamento, inclusive, principalmente na Obscena Senhora D, que é um dos principais livros da Hilda. É um fluxo de pensamento que uma hora você até se perde, se você não se focar ali naquela conversa. Inclusive, a Hilda contava que ela gostaria de um dia criar uma literatura que tivesse começo, meio e fim. Porque ela mesma, enfim, não conseguia fazer isso com naturalidade. Porque eu não sei fazer coisas normais. Por isso que todo mundo dizia que não entendia, né? Chegou um momento da vida da Hilda que ela, morando aqui em São Paulo, leu um livro que era Cartazar Greco e percebeu que, enfim, não fazia sentido mais esta cidade em sua literatura. Porque aqui já bastava ela mesma, né? De várias coisas, várias desordens internas. Várias desordens internas. São Paulo também era muita desordem. Então, ela foi pra Campinas e construiu a Casa do Sol. Que, inclusive, vou dar mais informação daqui a pouco, mas, inclusive, você pode visitar essa casa que tá aberta pra visitação e tudo mais. Ela ainda existe. E lá ela ficou até a sua morte. E lá que ela produziu grande parte, né? Da sua obra foi produzida na Casa do Sol. Que era um lugar, uma casa, onde ela recebia vários amigos. Inclusive, Caio Fernando Abreu morou nesta casa. E no meio dessa casa tem uma árvore que a Ilda era sempre muito mística, né? Ela sempre acreditava em coisas muito místicas. E um dia, dizem as más línguas, que ela virou pra Caio Fernando Abreu e falou, ó, nessa árvore você pode fazer desejos que eles vão se tornar realidade. E Caio, que tinha uma voz super fina, desejou que a voz dele engrossasse, porque ele era mal interpretado por conta de sua voz fina. e também desejou que ele ganhasse um prêmio que ele estava concorrendo. E no final ele ganhou o prêmio e dizem que a voz dele engrossou. Então, olha o poder desse espaço, né? E esse espaço, Casa do Sol, aparece muito na obra da Ilda e foi de suma importância pra que ela conseguisse trabalhar a sua obra e, enfim, se focar em toda a sua literatura. Eu só queria ficar sempre sozinha pra eu poder escrever cada vez mais. Porque eu sentia que aqui, na casa, que era o lugar onde eu podia ficar sozinha toda a minha vida pra ser escrevendo. Falando em prêmios, a Ilda foi, enfim, ganhou vários prêmios no decorrer da vida, mas sempre foi interpretada como uma mulher que você sabia quem era a Ilda, mas você nunca tinha lido Ilda. E isso pegou tão forte pra ela que ela, um dia, nos anos 90, falou, vocês não me leem? Então, beleza. Vou fazer um negócio aqui. Que agora, galera? Agora eu quero ver vocês não me lerem. E criou a sua trilogia pornográfica, que começa ali, né, com o Diário Rosa, de Laurie Lambie, que é a história de uma criança de oito anos que, supostamente, ali tá escrevendo em seu diário e é puta. E está falando ali, enfim, de Bilal e de, enfim, dando nomezinhos infantis pra todas as partes do sexo. Que todo mundo é porco e gosta, é, só que não fala. Que toda a humanidade, ou pelo menos 90% da humanidade, é gente porca, é lixo. E que foi um grande homem porco que disse isso. Falei, nossa, que esquisito, né? Humanidade não sei o que é. 90% também não. É um livro muito difícil de você ler porque você fica o tempo todo assim, meu Deus, meu Deus, eu não vou contar spoiler sobre ele porque eu ainda quero falar mais sobre ele aqui no canal. porém, né, é, tudo nele, tudo nesse livro e nessa trilogia pornográfica é intencional. E aí, gente, quando ela lançou essa pornografia, chamaram ela de bruxa. Falavam, a santa levantou a saia. E aí entrevistavam ela e falavam assim, estão considerando o seu livro repugnante. E ela dizia, ia. E aí falavam, o seu livro é uma coisa, uma maldição para a sociedade. E ela falava, uhum, e é. E aí, até tem uma entrevista maravilhosa que ela fala, o meu livro é uma banana para o mercado editorial. Porque se antes eles não me liam, agora está todo mundo me lendo. Lori Lamb é um ato de rebeldia? É um ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lori Lamb, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez e não aconteceu absolutamente nada. E agora eu acho que as pessoas precisam ser acordadas. É muito importante se a pessoa está dormindo muito tempo, você de repente faz uma ação vigorosa para que a pessoa se levante. Mas a Hilda sempre foi muito poética. E mesmo nessa trilogia dela, pornográfica, ela tem uma poética tão forte, tão grande. Inclusive, ela falava, né, que a literatura tem que ser usada e tem que ser poética. Por isso que todos seus textos são poéticos. Ela falava isso. Todo meu texto, mesmo a prosa, tem poesia. Porque é para isso que a literatura serve. A poesia é um grito. A poesia, ela sai de dentro. E a literatura também. também. Então, se eu não tivesse poesia nos meus textos, não valeria de nada. Eu não seria quem eu sou. As pessoas caram os poetas normalmente. A Hilda fez o curso secundário no Mackenzie e depois se formou em Direito no Largo de São Francisco. Inclusive, lá ela conheceu grandes, outros grandes nomes da literatura, como uma pessoa que virou sua amiga, Ligia Fagundes Teles, que inclusive foi frequentadora assídua da Casa do Sol, como vários outros poetas e grandes nomes da literatura. Seu primeiro livro lançado de poesia foi Presságio. Seu primeiro livro de prosa foi Fluxo Floema. E o seu primeiro livro de dramaturgia foi A Possessa. E hoje, gente, Hilda vai ser a homenageada da Flip, da Festa Literária de Paraty de 2018. Uma grande festa de literatura super conhecida que fica no Rio de Janeiro, lá em Paraty. O ano passado, em 2017, foi Lima Barreto. O ano anterior foi Ana Cristina César. E faz parte também dessa nova programação que está sendo curada com curadoria da Josélia, que está tentando trazer cada vez mais mulheres à nossa literatura. E também, não só mulheres, mas as minorias em geral. Então, escritores negros, por isso que ela trouxe Lima Barreto para ser homenageada do ano passado. E pensando nisso, a Companhia das Letras está relançando a obra da Hilda. Eles acabaram de lançar esse que é o da Poesia, que é um compêndio de várias poesias dela. Antes, fazer a parte da Globo. Eu tenho aqui o Pornoschique, que também é um compilado de poesias. Esse Fico Besta Quando Me Entendem, que já é um compilado de entrevistas maravilhosas, porque a Hilda falava muito isso. Eu fico besta quando alguém consegue me entender. E, aliás, tudo que ela falava, ela falava eu fico besta. Eu fico besta. E até faz parte, né, essa frase de Eu Fico Besta é tremendamente interessante, uma vez que, para a Hilda, não só a sua literatura tinha que ser, né, um objeto que sai de si e que, enfim, é muito pessoal, como também ela mesma e a sua própria história. É, tem, enfim, depoimentos maravilhosos de amigos e, enfim, os ex-maridos e tal que contam que ela às vezes estava no banho e saia pelada falando o lápis, o lápis para escrever poesias e poemas que ela tinha ideia, sabe? E porque Hilda sempre foi essa mulher e que queria que todo mundo tivesse uma grande possibilidade de tirar as coisas de dentro e de transformar isso em arte, de transformar isso em literatura. A Casa do Sol hoje, inclusive, ela coordenada, ela tombada, ela foi tombada como um patrimônio da sociedade, você pode comprar o seu ingresso para conhecer a Casa da Hilda, mas você também pode se inscrever para ter uma residência lá, então você fica por alguns meses, o único, como que é o nome? A única coisa que você tem que fazer em troca é que você tem que estar produzindo algo, não precisa ser necessariamente literatura e não precisa necessariamente ser ligada à Hilda, mas para você viver ali, você paga um preço, tem todas essas informações no site da Hilda, do Instituto da Hilda e também da Casa do Sol, vou deixar aqui embaixo na descrição, mas olha que legal, porque era isso que a Hilda queria com a Casa do Sol, que todo mundo tivesse a possibilidade de tirar de dentro o que ele faz bem e transformar isso em arte, como ela fez a vida toda. Mas também é muito difícil a gente chega a ficar com febre, com febre mesmo. Eu tinha muita inspiração. Nos anos 70, a Hilda começou a captar sinais e vozes de espíritos através de ondas de rádio. Ela começou a fazer um estudo que outros cientistas americanos também estavam fazendo, inclusive tem uma matéria do Fantástico dessa época lá na Casa do Sol mostrando ela captando e numa das primeiras capturas que ela fez através das ondas de rádio, ela escutou a própria mãe. Então, enfim, a Hilda não acreditava num fenômeno religioso, ela acreditava num fenômeno científico. Porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita e faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade. Então, eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jurgensson que não gostam desse tipo de contato com certa ritualística, essa coisa toda. Então, agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem, sim ou não. Mas tem super a ver com essa figura Hilda, que morreu em 2004, tem mais de 40 livros publicados, ou seja, é muita coisa, gente, é muita obra nossa senhora, eu não sei nem explicar. E continuemos, então, com a Hilda no nosso pensamento e também, como ela mesma dizia, com essa ordem que a gente quer ter, mas com a desordem que a gente tem dentro da gente e que não cabe, não existe xícara no mundo, não existe vida no mundo que consiga captar tudo isso, porque a gente transborda e vamos transbordar todo mundo em literatura e em arte. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueça de ver os outros vídeos que já foram feitos sobre Ana Cristina César, sobre Pagu, vai ter vídeo sobre Carolina Maria de Jesus, vai ter vídeo sobre Clarice Lispector e quem sabe ela faça mais perfis de outras grandes autoras e mulheres da nossa literatura. Tchau!